Sr. Presidente, Sra. Ministra, questões muito rápidas sobre as pescas, relativamente aos combustíveis e à utilização da gasolina por parte das embarcações, que é fundamental em comunidades como as nossas que pescam a partir da praia, continuamente o preço da gasolina, as dificuldades deste setor, levaram ao que o PCP já apresentasse aqui um projeto de resolução, gostava de saber se é a evolução do Governo nesta matéria na intenção de poder ou não apoiar a gasolina. Relativamente às dívidas à Segurança Social criadas pelo anterior Código Contributivo, houve alguma preocupação e na discussão que foi feita da alteração do Código Contributivo, o PCP tinha uma proposta em que previa que as alterações tivessem um efeito retroactivo a 2011, o que não aconteceu, o que levou a que as dívidas não fossem saldadas. Estas dívidas que estão em atraso têm agora limitado o acesso ao Pró-Mar e as candidaturas ao Pró-Mar. Gostava de saber como é que está este processo de regularização das dívidas e como é que ultrapassar deste impedimento no acesso ao Pró-Mar. Relativamente ao encerramento do espaço de pedrosos que deixou sem porto de pesca, os pescadores do Estuário do Tejo, é importante saber quando é que avançarão os portos de abrigo de Passos de Arcos e da Cova do Vapor, tendo em conta que a Cova do Vapor já tem projeto e até parece estar orçamentado pela APL, houve ali problemas por parte da RH relativamente à existência do estudo de impacto ambiental, se isso está a ser ultrapassado ou não, e relativamente ao porto de pesca da trafaria, que de repente parece que é a vontade da APL que seja construída ali, agora precisa de 6 milhões para a construção e gostávamos de saber se é essa a intenção do Governo e quando é que avança. E por último, relativamente às questões do Alqueva e do financiamento, a Senhora Ministra diz que, só digo que está tudo tratado quando está fechado, mas a Senhora Ministra e o Senhor Primeiro Ministro disseram em Beja, não houve em Beja, que sim Senhora, que era concluída em 2015. Por isso isso faz com que a Senhora Ministra tenha aqui uma fonte alternativa de financiamento, tendo em conta que ainda não tem o financiamento de Bruxelas garantido, qual é essa fonte de financiamento alternativa e já agora que nos diga quanto é que está previsto no creme para a conclusão das obras.